E o período de rematrícula, gente, das crianças nas escolas, será muito importante neste ano, viu? Porque todas as escolas irão exigir uma declaração comprovando que o seu filho esteja em dia com o calendário vacinal para conseguir efetivar a rematrícula. A partir deste ano, os pais que forem realizar a rematrícula de seus filhos terão que apresentar uma declaração de vacina em dia. A medida é uma novidade e passa a valer a partir de dezembro. Segundo a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, a exigência será com crianças de até 5 anos de idade. Iniciamos então a solicitação desta declaração de vacina em dia. Por quê? Porque a gente entende que a escola tem que estar com um aluno saudável matriculado ali para evitar surtos dentro da escola. Então, na verdade, a parceria é para que a escola peça que essa criança compareça na unidade de saúde, para que o funcionário, o servidor da sala de vacina, o servidor da saúde, consiga fazer a leitura dessa caderneta de vacina e se realmente está em dia ou não, né? Porque às vezes ela iniciou o esquema, porém não terminou. A maioria das vacinas básicas da criança são três doses. Então, ela tem que iniciar, ela tem que dar continuidade, ela tem que concluir o esquema vacinal para ela ficar efetivamente protegida e prevenir surtos nas escolas. Então, partindo desse princípio, nós estamos solicitando essa parceria para que a criança chegue com uma declaração de vacina em dia na escola. Não só mais na matrícula, que já era uma rotina no nosso município, mas também na rematrícula escolar da criança menor de 5 anos. Com esta novidade que passa a valer para as rematrículas deste ano para 2023, os pais não precisam deixar para a última hora para vir até a unidade de saúde e solicitar a declaração. Os servidores públicos de todos os postinhos da cidade já estão preparados e prontos para emitir a declaração de vacinação em dia. Segundo o levantamento feito pela nossa reportagem junto ao setor de imunização, no ranking de menores coberturas vacinais aparece em primeiro lugar a de febre amarela no público infantil. Das 1.532 crianças menores de um ano que deveriam ser vacinadas, somente 1.171 foram imunizadas. Entre os adolescentes, a preocupação é com as vacinas que protegem contra o HPV e a meningite. São 7.247 adolescentes que têm de 9 a 14 anos. Apenas 1.209 deles foram imunizados contra o vírus do HPV. 1.225 adolescentes de 11 a 14 anos foram imunizados contra a meningite. O ideal seria que 2.415 jovens recebessem a dose deste imunizante. Quando a gente fala da polio, como a gente falou muito em campanha de polio este ano, nós encerramos aí dados de campanha, nós encerramos com 76% de cobertura, que deveria ser 95%, dados de rotina já foram melhores. Nós encerramos não, na verdade nós vamos encerrar no final do ano. Nós estamos seguindo até agora com 86% de cobertura de polio. Porém, a febre amarela estamos com menos de 80%, estamos com cerca de 76%. Então, as crianças de 9 meses a 1 ano que não foram vacinadas, têm que procurar a unidade para se vacinar contra a febre amarela, porque também é uma doença imunoprevenível que pode causar danos sérios às nossas crianças. Então, realmente o ranking da pior cobertura está sendo febre amarela. Ao todo, a rede municipal de ensino possui 16.591 alunos matriculados. Mas somente crianças de até 5 anos terão que apresentar a declaração fornecida pelas unidades de saúde. A exigência também vale para crianças matriculadas na rede particular de Três Lagoas. Então, as escolas já têm que estar se organizando para receber, cobrar, solicitar esta declaração. E as unidades de saúde estão já dispostas, organizadas para fornecer, para que a gente tenha efetivamente a proteção das nossas crianças. Obrigado. Obrigado.